É importante ir fazendo e salvando o seu documento, porque se acontecer algum pane e o seu computador desligar ou o CorelDRAW parar de funcionar, o seu trabalho estará salvo, então você não vai perder nada, tá beleza? Então, a silhueta principal do nosso desenho já está pronta, então agora vamos partir para a parte interna que é os olhos, boca e nariz. Então, primeira coisa, vamos desenhar então agora os olhos. Beleza, salvou o nosso trabalho, nosso desenho está salvo aí, então agora vamos desenhar aqui, na próxima parte, nós desenharemos então os olhos, tá ok? Então, eu vou encerrar essa parte aqui, você não deixe de assistir aí a próxima parte, eu vou deixar o link da próxima parte no final do vídeo, aí você vai ter um íconezinho aí, você clica nele e assiste a próxima parte para ver a continuação, tá ok? Então, vamos lá. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa vetorização, então agora nós vamos desenhar aqui o olho da nossa personagem aqui. Eu vou desenhar apenas um olho, mostro para vocês como é que é, e aí já avança com os dois olhos desenhados e você faz os dois aí, tá ok? Muito bem, então agora vamos dar continuidade ao nosso desenho, vamos desenhar até um olho. Vou pegar aqui a Base Plane, essa ferramenta muito, ela é fantástica para desenhar, então primeiramente vamos desenhar essa parte interna aqui, ó, vou clicar aqui as partes externas, vamos fazer assim, ó, fazer a primeira parte externa aqui, ó, faz em volta dela todinha assim, ó. Pegando mais ou menos assim, segura a letra V, nesse momento eu clico aqui dentro para fechar, pronto. Após fazer a parte externa, agora nós vamos fazer essa parte branca aqui que tem ali dentro, eu vou clicar agora, vamos fazer essa parte branca, chegando aqui eu vou segurar o V, ó, encerra aqui assim mais ou menos. E a gente traz mais ou menos até aqui assim, ó, segura a letra V, aqui eu fecho aqui, pintei a parte branca, agora eu vou pegar a ferramenta Elipse, vamos fazer aqui a bola do olho aqui, a íris do olho, na verdade o nome dela é íris, né? Vamos ajustar aqui, vamos ajustar aqui o tamanho certinho, beleza? Ajustando aí para fazer a íris, eu vou, eu agora seleciono, eu vou pintar aquela parte ali de dentro, vou pegar outra Elipse, Vou fazer a parte pretinha do olho lá, ok? Com a outra Elipse, nós vamos fazer essa parte do olho ali que será a parte branca, ok? Então para que você possa entender o processo, nós vamos pintar todas essas figuras, então primeiramente eu vou pintar essa daqui, pego a ferramenta Contagotas, copio um tom desse aqui e jogo aqui dentro, então pintei sim, vou pegar aqui e vou pintar essa parte branca, Pintei a parte branca, de branco ali, essa parte aqui eu vou pintar ela de um verde aqui, depois a gente muda só para a gente ter uma noção do que vamos fazer E agora aqui eu vou pegar, selecionar essa parte que está azul, seguro o chifre e seleciono a parte branca, vou aqui nessa parte aqui que é a intersecção Então ela fez uma paragem para mim, tirando a intersecção, então eu vou clicar na Elipse pelo lado de fora aqui, vou arrastá-la, vejo que a intersecção ficou lá dentro Então eu deleto essa parte aqui que não me interessa mais, e agora eu posso aqui retirar o preenchimento, eu seleciono o objeto ali Vou clicar aqui nesse X ainda para cima da paleta de cor, retiro o preenchimento do meu objeto aqui, todos os objetos para que nós possamos visualizar lá, então está lá, ok? Então agora eu vou pegar aqui, essa elipse branca aqui, essa elipse branca, ela tem um corte, um cortezinho aqui, então eu vou pintar ela de branco E vou pegar aqui uma ferramenta, qualquer uma aqui, pode ser um retângulo, não um retângulo não, vamos pegar aqui a base plane mesmo, vou aplicar um zoom Eu aplico um zoom, pego a base plane e vamos fazer um traço cortando essa parte aqui, ok? Então a gente corta ela aí, pode ser com a base plane mesmo ou com qualquer outra ferramenta de desenho aí do CorelDRAW Aí você seleciona agora as duas partes, seleciona essa figura, ela vai ser a faca que vai aparecer aqui Então seleciona ela, segura o shift e seleciona a elipse E clica aqui nessa opçãozinha aqui que é aparar Beleza, então veja que ela aparou a nossa elipse aqui, ó Agora eu posso tirar essa parte, não preciso mais dela e clica em deletar A elipse, eu vou retirar o contorno da elipse Beleza Agora eu vou pegar a bolinha preta lá e pintar ela Tem a bolinha preta, eu vou retirar o contorno Pra retirar o contorno, basta clicar com o botão direito do mouse nesse xzinho acima da paleta de cores Retirei o contorno Pra eu pegar a ferramenta conta gotas, vou copiar esse verdezinho aqui do olho da nossa atriz aqui Vamos pintar o olho dela com esse verdinho aqui, a cor do olho dela aí, tá ok? Então tá aí, beleza Se você quiser alterar essa cor aqui, basta você dar dois cliques aqui Você pode então alterar a cor Ou então você vem aqui no No gerenciador de objetos, na propriedade de objetos Você vem bem aqui, ó Janela Aí você vem janela de encaixe aqui, ó Janela de encaixe Aí você vai em propriedade do objeto aqui, ó Aqui é a propriedade do objeto, você ativa ela Aqui lá, janela Janela de encaixe Propriedade do objeto Então tá aqui as propriedades do objeto É, pra quem trabalha com desenho, é muito bom estar com isso aqui aberto Porque aqui, ó, a cor O meu objeto selecionado vai apresentar as suas propriedades aqui ao lado Então aqui eu tô trabalhando com a opção de cor E aqui eu posso, ó Ir deslizando o mouse aqui, ó A cor vai alterando lá Eu posso deixar do jeito que eu quiser lá, tá ok? Beleza Então eu vou clicar nesse íconezinho aqui, ó Aí a minha propriedade do objeto, ela encolhe pra lá, ó Ok Então veja que a propriedade do objeto, ela está aqui na lateral, ó Aqui está o gerenciador de objetos Vou aplicar uma mistura nela aqui, assim, mais ou menos assim Mistura não, pessoal Essa ferramenta é de transparência Vou aplicar uma transparência nela, assim, pra ficar essa luz ali Às menos assim Beleza Vou pegar essa parte do olho, que vai ser o olho aqui É essa elipsezinha Vou retirar o contorno dela Vou na ferramenta de gradiente Que é essa ferramentazinha aqui, ó Preenchimento interativo, atalho e letra G Vou aplicar aqui um Gradiente a essa elipse aqui Vai ficar mais ou menos assim Vai ficar mais ou menos assim Você pode aplicar esse gradiente aí Ou então você pode vir aqui, ó Onde está linear Você pode colocar radial Vou colocar um gradiente radial E o radial vai ficar assim Eu acho que o radial fica melhor para esse desenho aqui Beleza? E aí agora eu vou pegar esse desenho aqui Com o olho ainda aqui no local Com o olho aqui no local ainda Eu vou pegar aqui a ferramenta Base Plane novamente E eu vou clicar aqui, assim, mais na parte de fora, assim, ó E vou fazer um desenho mais ou menos Aqui assim, ó Passar ele em volta todinho aqui, assim Tranquilo Vou pintar essa parte aqui de preto Pintei de preto Vou retirar o contorno Retirei o contorno Após retirar o contorno Desse objeto Eu irei aqui na ferramenta de transparência Ferramenta de transparência Preenchimento de transparência Mas antes eu vou aparar esse objeto aqui Vou clicar nele aqui Selecionar Vou selecionar a elipse do olho Vou aqui em intersecção Fiz a intersecção Vou clicar nessa parte de fora Eu não preciso dessa parte de fora Então vai ficar aquela parte lá dentro, lá, ó Que eu vou pintar de preto Pintar de preto Vou retirar o contorno Eu não quero contorno Beleza Feito isso, agora eu vou pegar a ferramenta de transparência E aplico a transparência Linear É esse nosso objeto aqui, ó Deixando Ele lá no olho, lá assim, ó Vou fazer assim, ó Fechando Deixando aquela parte de cima do olho Um pouco mais escura Do que aqui embaixo Aí depois Nós faremos outros detalhes aqui Que eu vou deixar pra parte de acabamento final Beleza? Agora Você vai pegar aqui a ferramenta de spline novamente E você vai fazer isso aqui, ó Você vai clicar aqui, ó Em cima dessa linha aqui, ó Mais ou menos aqui, assim E você vai fazer em cima dessa linha Tá fazendo assim Vindo pra cá Aí você pode vir Até aqui Finalzinho assim, ó Até aqui mais ou menos Aí você vai fazendo Esse movimento de desenho aqui Que eu tô fazendo assim mais ou menos, ó Para copiar Essa sombrazinha que tem aqui, ó Ó Você vem aqui Faz aqui mais ou menos E aqui você pode trazer aqui pra cima Em cima da linha lá Acompanhando aquela linha lá Pode até lá em cima, lá, ó Ó Aí lá Chegando ali você volta Bem Fazendo bem mais firme que você puder fazer ali, ó Ok Aqui você vem até aqui, ó Contornando, beirando essa linhazinha aqui Do outro Parte branca Aqui você clica aqui E você sobe de novo Vai subindo Aqui você deixa pegar nessa linha aqui E traga por cima dela Traga por cima Dessa linha E aí agora você vem pra cá Ó Aí você vai contornar Daqui Até aqui Pra cá assim, ó Traz pra cá Aqui em cima da linha você sobe, ó Em cima da linhazinha aqui, ó Pode subir aqui, ó Ó Em cima da linha você traz pra cá Assim Vem fininho E trazendo pra cá até você encontrar Aqui assim Onde você fez a primeira Ela vai ficar mais ou menos Esse desenho aqui dentro aí, tá ok? Então feita essa parte Desse desenho aí Agora você vai Pegar aqui, ó Vai fazer Aqui, ó Copiar essas partes Meio escura daqui, ó Esse marromzinho escuro aí Ó Aqui, ó Copiar essas luzes Aqui, ó Faz assim Tá bom Beleza Aí fez isso aí Você vai Pegar todo mundo aqui agora Você vai selecionar Primeiramente Essa parte aqui, ó De fora Pinta aqui com a cor Com essa cor aí Aí agora você Perta F3 Perta F3 pra diminuir o zoom Vamos ali Seleciona todo mundo aqui, ó Selecionou todo mundo Aperta a setinha pra mandar pra lá A seta da direita F4 pra visualizar tudo Pega o zoom e coloca lá Aqui Tá aqui Agora vamos Dar as cores Vou clicar primeiramente Na parte de dentro aqui Pintar de branco Pintar de branco A parte de dentro Essa parte de dentro Pintada de branco Agora vou selecionar Essa parte aqui de fora Aqui Essa parte externa aqui Vou pegar a ferramenta De preenchimento interativo Aperto a letra G E vou aplicar um gradiente Aqui assim, ó Ok A gente aplica um gradiente Vindo pra lá Assim Pode trazer ela Mais ou menos assim Aqui eu vou selecionar Essa caixinha aqui Não quero que fique branco Eu preciso que seja Um tom diferenciado Então vou selecionar Essa caixinha aqui Vou aqui em propriedades Do objeto Ele vai mostrar As cores que tem aqui Então Onde tá branco Aqui Vou clicar na setinha Onde é branco E vou escolher Esse tomzinho Meio amarelinho Aqui embaixo Aqui Esse tomzinho Aqui Ok Aí Esse tomzinho Não tá legal Vou clicar aqui Procurar um Tom mais conveniente Aqui Pronto Esse tomzinho Aqui tá legal E agora Só é ajustar Pra deixar bem Legalzinho Aqui assim Pra ele ficar Mais bacana Agora Pra ficar mais bacana Eu vou clicar aqui Nessa figura Vou clicar com o botão Direito em cima Da paleta de cores Nesse tizinho aqui Vou retirar o contorno Pronto Retirei o contorno Vou retirar o contorno Daquela parte interna Também do branco Retirar o contorno Retirei o contorno Deles Espero que fique assim Agora Tchau